Tudo o que esperei De um grande amor Era só juramento Que o primeiro vento carregou Outra vez tentei Mas pouco durou Era um golpe de sorte Que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando Eu fui amando mais Passei por ventos brandos Passei por temporais Agora estou num cais Onde há uma eterna calmaria E eu não aguento mais Viver em paz Sem companhia Tudo o que esperei De um grande amor Era só juramento Que o primeiro vento carregou Outra vez Outra vez tentei Mas pouco durou Era um golpe de sorte Que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando Eu fui amando mais Passei por temporais Passei por ventos brandos Passei por temporais Agora estou num cais Onde há uma eterna calmaria E eu não aguento mais Viver em paz Viver em paz Sem companhia Tudo o que esperei Tudo o que esperei Viver em paz Viver em paz Viver em paz